Ovelhinha Ria também Para escola a seguir A seguir Para escola a seguir E na escola disse As crianças riam muito Riam muito Riam muito As crianças riam muito Mas era contra as regras O urso disse, saia já, saia já, saia já O urso disse, saia já, espere a marcha fora E ela esperou a marcha lá, bem quietinha Esperou que ela esperou a marcha lá, até ela sair Porque ela espera a marcha, espera a marcha, espera a marcha Porque ela espera a marcha, porque não foi embora A ovelhinha ama a marcha, ama a marcha, ama a marcha A ovelhinha ama a marcha, sou mesmo muito amiga Machatinha, ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Machatinha, ovelhinha, ovelhinha, branca como a neve Cinco macaquinhos Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Três Três macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Dois Dois macacos pulando na cama Um escorregou e fez um calombão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Um Um só macacos pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macacos pulando na cama Ninguém escorregou Nem se machucou A mamãe ligou e respondeu, doutor Leve os macaquinhos para a cama chão Babá, ovelhinha Babá, ovelhinha Tenta com a lá Sim, tenho sim Tenho três sacolas cheias Uma para o mestre Também para aquela dama Um para o menino Que mora na minha rua Papá, ovelhinha Tenta com a lá Sim, tenho sim Tenho três sacolas cheias Tenho uma para o mestre Também para aquela dama Um para o menino Que mora na minha rua Ei! Babá, ovelhinha Tenta com a lá Sim, tenho sim Tenho três sacolas cheias Tenho uma para o mestre Também para aquela dama Um para o menino Que mora na minha rua Tenta com a lá Tenta com a lá Tenta com a a sala Ponto com a sewer Tic tac, 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 hickory dickory dock O rato subiu no relógio, bateu uma hora, tic tac, e o rato caiu, tic tac, hickory dickory dock Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, hickory dickory dock O rato subiu no relógio, bateu duas horas, tic tac, e o rato caiu, tic tac, hickory dickory dock Hickory dickory dock, o rato subiu no relógio, bateu três horas, tic tac, e o rato caiu, tic tac, hickory dickory dock Tic tac, 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 tic tac Que maravilha Uma violeta-flor no rampo Cai, 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 cai O sol brilha seu calor Nos jardins e nos campos Sete cores formaram o arco-íris Crianças saberão cada cor Eu também já venciam cada cor As cores da melha e laranja Cai, o amarelo, folha verde O seu arco-íris O seu arco-íris Uma violeta-flor nunca vamos Até a caminha um pouco seca O seu arco-íris O seu arco-íris Vou passar mais dele O seu arco-íris O seu arco-íris Krasaf é um arco-íris